Todos nós, às vezes, nos encontramos no meio de problemas que são maiores do que nós. E muitas vezes não sabemos a solução, não encontramos o caminho certo para trilhar. Mas eu quero dizer para vocês que tudo é possível ao que creio. E a oração do justo muito pode na sua eficácia. Então eu quero começar declarando aqui, porque vamos orar juntos, que Deus é capaz de enviar bons conselheiros para cada um de nós. Provérbios 15 e 22 diz assim, Onde não há conselho, fracassa os projetos. Mas com os muitos conselheiros, há bom êxito. Às vezes, não é que o problema seja insolúvel. Às vezes, é que nós estamos tão envolvidos neles, que não conseguimos enxergar a solução. Então Deus pode colocar pessoas, pessoas boas, pessoas tementes a Ele. Pessoas sábias que vão nos aconselhar e que vão nos apontar a direção. Pai, eu não sei qual que é o problema do meu irmão, mas eu sei que o Senhor é maior do que esses problemas. Eu não sei, Senhor, qual é o desespero da minha irmã, mas eu sei que o Senhor é o Deus que nos socorre. E Pai, o Senhor é capaz de nos socorrer, seja através de uma intervenção sobrenatural, Mas seja também através de pessoas que o Senhor coloca na nossa vida, Pai. Porque muitos dos problemas, nós passamos por eles, para que possamos crescer e o Senhor possa redirecionar o nosso caminho. Então, Pai, eu te peço, manda os conselheiros para esse meu irmãozinho, para esse jovem, para essa jovem. Manda, Senhor, os teus conselheiros para esse casamento que está abalado, Pai. Pai, pessoas que não sabem o que fazer, não sabem como resolver. O Senhor é um Deus que é o Deus que cuida de nós. Então, Pai, nós te pedimos, eu oro pelos meus irmãos e eu declaro que o Senhor vai afastar da vida deles os maus conselheiros e vai trazer para a vida deles os bons conselheiros, em nome de Jesus. Sabe, queridos, tem uma outra verdade também que faz toda a diferença na nossa vida. Sobretudo, nas questões dos problemas insolúveis. Quando a gente está passando por uma dificuldade muito grande, a nossa tendência é agir pelo impulso, é procurar ajuda em qualquer um, é aceitar qualquer conselho. E isto pode, num primeiro momento, dar certo, mas no final, dar errado. A Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O coração do homem pode fazer planos. A Bíblia também diz que há caminhos que para o homem parecem direitos, mas no final são caminhos de morte. Então, o que nós precisamos é da palavra de Deus, porque lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Provérbios 16, 20 diz assim, O que atenta para o ensino, acha o bem. E o que confia no Senhor, este é feliz. Então, Pai, eu quero orar pelo meu irmão, pela minha irmã, pela minha vida. Eu quero orar por todos aqueles, pelos milhares que vão estar comigo orando aqui. Orar e te pedir, Espírito Santo, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor nos faça lembrar dos Teus ensinamentos. Porque o Senhor Jesus prometeu que os Seus discípulos lembrariam das Suas palavras. Senhor, nós precisamos das Suas palavras, ó Deus. Nós precisamos do Teu ensino, Pai. Ajuda-nos, estamos atentos ao Teu ensinamento, à Tua verdade, à Tua palavra. Acima das nossas tentações, acima das nossas conjecturas, acima do desejo da nossa alma, Senhor. Que nós sejamos atentos, ávidos para aprender contigo. Porque como a Tua promessa diz, o que atenta para o ensino, acha o bem. Senhor, eu quero profetizar que os meus irmãos vão achar o bem. Porque vão obedecer a Tua palavra, Senhor. E o texto diz, confia no Senhor, é feliz. Senhor, nós confiamos em Ti. E por isso, eu creio, Senhor, que todo aquele que está aqui comigo orando vai receber a Sua bênção. Uma porta vai se abrir. Ó Deus, a resposta certa virá, Senhor. Ó Pai, eu creio nisso, Senhor. Mas prepara o nosso coração para que nós estejamos atentos à Tua palavra para ouvi-la e para obedecê-la. E por último lugar, queridos, eu quero dizer para vocês que ainda que nós estejamos no meio de um problema insolúvel, nós temos um sumo sacerdote, como diz o livro de Hebreus, capítulo 4, 15 a 16, que é poderoso para interceder por nós. Vejam o que o texto diz. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas. Há nossas semelhanças, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Queridos, sempre teremos o socorro do Senhor. E quando o Senhor estende a sua mão, não há inimigo que possa detê-lo. O faraó não pôde detê-lo. Satanás não pode detê-lo. Porque ele venceu todos os nossos inimigos. Então, Senhor Deus, Senhor Jesus, nós te adoramos. Nós te agradecemos porque tu és o nosso intercessor. Tu és o nosso sumo sacerdote. O Senhor entrou na presença de Deus com o seu próprio sangue para perdoar os nossos pecados. E agora está à direita do Pai, intercedendo por mim, pelos meus irmãos, pelos meus amados, pelos meus queridos. Senhor, nós entregamos ao Senhor os nossos problemas insolúveis. Nós entregamos, Senhor, os nossos medos, a nossa ansiedade. Nós entregamos o nosso futuro. Senhor, o nosso passado o Senhor já perdoou. Senhor, o nosso futuro, o Senhor garante. Dá-nos serenidade, dá-nos fé, dá-nos confiança. Pai, no presente, para andarmos na tua vontade. Porque tu és bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Elas se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Meu querido, minha querida, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, porque tudo ele fará. Ele é teu pai, ele é teu Deus, ele é teu melhor amigo. Ele é o teu salvador, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Como me ausentarei do seu espírito, diz o salmista no Salmo 139. Se eu estiver no mais profundo abismo, o Senhor está lá também. Se eu estiver em um lugar mais alto, o Senhor também está lá. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor está diante de mim, está na minha retaguarda. Pai, agora que a tua paz, que cede o entendimento, venha sobre os meus irmãos. Que o teu poder, a tua unção, venha quebrar o jogo. Senhor, eu quero declarar e profetizar que toda maldição está desfeita. Que todo feitiço está quebrado. Que toda tristeza e depressão será trocada pela alegria do Senhor, que é a nossa força. Eu quero declarar e profetizar, Senhor, que a nossa guerra é a tua guerra. A do Senhor é a guerra, disse Davi, quando foi enfrentar Golias. E ele olhou para Golias e disse, eu vou te vencer, porque o Senhor vai pelejar por mim. E eu quero declarar para você, meu irmão, é o Senhor quem peleja por você. Não há problemas insolúveis. Existem problemas impossíveis para os homens. Mas para Deus o impossível é nada. Basta um sopro. Basta um inclinar dos seus olhos. Basta o estender da sua mão. Por isso eu oro por todo enfermo. Eu oro por todo aquele que está com problemas financeiros. Eu oro pela provisão que vem do alto. Oh, Deus amado. A tua palavra diz que os olhos do Senhor passeiam pela terra buscando pessoas para quem ele vai se mostrar forte. Para aqueles que são realmente seus. Senhor, nós somos seus filhos. Nós somos seus escolhidos. O Senhor está procurando na terra. Oh, Pai, o meu irmão, a minha irmã, para se mostrar forte para eles. Forte nas suas fraquezas. Forte nas suas limitações. Forte nas suas dores. Forte nos seus medos. Forte nas suas opressões. E quando o Senhor chega, os demônios fogem. Quando o Senhor chega, o mar acalma. Senhor, é esse Deus que nós cremos. O nosso intercessor. O nosso sumo sacerdote. Perdoa-nos, oh Deus, a nossa incredulidade, a nossa fraqueza, a nossa fé. E eu declaro sobre a tua vida a bênção do Senhor. Aleluia. Aleluia. Não há problemas insolúveis. Confessa comigo. Não há problemas insolúveis. Querido, eu quero te pedir que você profetize isto. Compartilhe este vídeo. Escreva a tua oração. Escreva uma declaração de fé e de poder da sua confiança em Deus. Porque muito pode na sua eficácia a oração dos justos. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Deus te abençoe.